Fala gurizada, beleza? Como que vocês estão, turma? Estamos indo agora de um não, fazer uma vistoria nele, ó, agora foi Fazer mais uma vistoria nele, gurizada, já fizemos uma vistoria nele Agora foi solicitado outra vistoria direto no Detran Fizemos na vistoriadora, né? Achei que ia ser só isso, uma transferência normal Pediram mais uma vistoria nele agora, então a gente tá indo lá agora na sede do Detran Tá aí o Zé aqui, ó, como que foi isso aí, Zé? Que vistoria que é essa aí, você sabe explicar? É, pra desembarar, você pode dar abaixo nos débitos Mas e aquela multa que eu paguei? É que... não precisa ter pagado? Não, porque ela é pra ser mais rápida, senão sai de uma moto operada Não, eu não expliquei, turma, é... mexer na documentação dele, tem coisa que a gente não grava, né? Bastidores Ele tinha uma multa lá de São Paulo, que não é minha E eu não deveria pagar Só que iria demorar pra solicitar a baixa dessa multa É de outro estado É de outro estado e... tudo é lento, né? Quando depende de sistema, de estado O Flair paguei, duzentos e pouco Paguei pra agilizar o processo Aí solicitaram essa vistoria Essa terceirinha aqui, ainda mais com a mão esquerda É estranha, né? Mas a vistoria é o nosso novo novo de... CRLV Aí com essa vistoria, já libera o documento? É, em uma semana depois Aí depois tem mais uma vistoria pra fazer Pra transferir Pra daí ele vai ser o documento do meu nome E... acabou Por isso que a gente não tá mexendo nele Temos que colocar a placa nova nele Vamos guardar uma plaquinha nele, hein? Guardar de lembrança Mais duas vistorias temos nele Eu fiquei chateado porque é o seguinte Eu fiquei impedido de fazer... de iniciar o projeto dele A gente não podia desmontar peça Trocar peça, fazer nada Porque ainda teria vistoria pra ser feita E também fiquei impedido de fazer vídeo massa, cara Porque se ele quebrasse, eu ia ter que ir arrumar tudo Mantê-lo tudo originalzinho Não ia poder cair um para-choque Não ia poder... alguma batidinha ou outra Então um vídeo daquele tipo que a gente fez lá na fazenda É... eu fiz porque eu já achei que tinha passado Já todas as vistorias que precisavam Só que pediram mais E... a gente... Meio que deu sorte de não ter quebrado nada Inclusive, ó Depois de todos aqueles vídeos Viemos rodando com ele na rodovia E estamos aqui de boa agora Indo lá pro Detran E por sorte não quebrou nada Mas se tivesse acontecido alguma coisa Ah, quebrou um farol Quebrou um para-choque Amassou alguma coisa Eu ia ter que arrumar Eu ia ter que deixar ele perfeito Pra fazer a vistoria E tipo assim Gastar dinheiro à toa Pra depois desmontar tudo Entendeu? Então... Por sorte deu tudo certo E agora fazendo essa vistoria A gente consegue começar Na verdade tem essa e mais uma Só explicando aqui o porquê Aquilo não tava sumido E vamos lá agora Ver como que vai ser essa vistoria Turma, eu não sei O que que vão olhar Porque a vistoria de transferência Já foi Eu não sei se eles querem ver Se o carro tá funcionando Não sei se eles querem ver Se a gente tirou o fundo falso Se o carro existe Não sei o que que é Que eles querem ver Vamos lá agora no Detran Você já fez alguma vistoria dessa? Não Algum carro que você já comprou? Então... Não sei, cara Por que que pediram essa? Vamos lá agora Ó Vamos descobrir o que que eles querem Nessa vistoria, gurizada Já, já Tamo lá Chegamos aqui, turma Dentro do Detran Do MS Ó, era ali Uma vez eu vim trocar Tarjeta de placa ali, ó Da Totóia É, da Hilux Branca Era ali Na minha GMC Eu fiz vistoria com escape direto Não, na época eles não ligavam, cara Eu já fiz vistoria com escape direto Já fiz vistoria erguida Antigamente era só documentar em ordem Não tinha essa moagem, não Era só estar funcionando Vamos dar a volta ali, será? É, atrás daquele Celta É vistoria normal ou... Isso é normal Olha, uma vistoria Eu fiz minha prova de caminhão ali, ó Inclusive foi naquele ônibus Que eu tirei minha carteira Carteira D Tá lá, ó Da Rodão, ó Talvez meu professor vai tá lá O cabeludinho Gente boa pra caralho Aqui atrás do Celta Nem lavamos ele, turma Deu uma passada de água no posto Tá de boa Bate a seta pra esquerda lá, Zé Vamos ver Ah, é de trás, ó Aí, aí Voltou Tá funcionando Direita Não, ele tá tudo funcionando Esse carro passou na vistoria A menos de um mês Então ele tá tudo em ordem Na marca aqui Lembra que que era o pato? Sabe o que eu pensei, viado? Esse engate eu coloquei aqui Ele não tem instalação Será que isso aqui é da B.O.? Eu não coloquei pra puxar carreta, né? Eu coloquei pra fazer os vídeos lá na fazenda Pátio de carro preso, né? Eu lembro que eu passava Eu passava aqui na frente E vi um monte de carro apreendido Ah, ali tem um patiozinho ainda ali, ó Então não tá aí, turma Tamo na fila aqui do Detran Uma das últimas vistorias Pro documento ficar totalmente em ordem E poder começar o projeto, gurizada Pra quem não sabe Tá chegando agora no canal Esse carro a gente comprou no leilão esses dias Novo projeto do canal O mais diferente que a gente teve aqui O mais ousado que eu vou fazer Só que a gente comprou no leilão Então como tem Toda a parte jurídica Documental É um pouco mais chato Do que simplesmente comprar o carro E vai chover, hein, Moreno? Olha aí Nossa senhora Vou fechar aqui um que vai chover Certeza que vai chover Ah, trancou Rapaz, que vento Você tá doido? Bem na hora Acabei de entrar aqui no coberto Derramou Ó Tudo apagado Tem ninguém pra fazer uma vistoria Mandaram nos aguardar Fui falar da janelinha ali Tem que aguardar Vamos aguardar então, né? Isso que não veio correndo Eu nem almocei Que eu achei que ia ser rapidão Minha marmita Tava lá esperando Pra ver o Marmitex, cara Pediu o Marmitex Putz, dá pra poder trazer Do Marmitex pra comer Esse carro Tá lá o meu Marmitex, cara Tá chegando aí? Verdade Você tá tomando chuva na cara, velho A altura que é o barracão Aqui, ó Não segura nada de água Ó, meu pé Tá pingando aqui, cara Tudo molhado o chão Esses vídeos que é legal, né, cara? É, é Não tá fazendo nada de legal Espero que pelo menos vocês gostem de assistir a gente Tendo essas tomadas de ré Ai, caramba, tá dando frio também agora Me dá um abraço, Zé, vem cá O pessoal vai acordar no stand, pra gente Lá ele Lá ele Ô, Zé Descobrimos agora o quê? Descobrimos agora que o sistema caiu Que horas são? Pareci, Tachi, mentado É, que horas são? É, sei lá Boa Nós marcamos uma hora da tarde Tá trancado Ai Tô com chuva Tô trancado Por que as tuas coisas aqui dentro? Aqui, ó Vai Eu deixei os trens aqui em cima, aqui Nossa Eu tava com fome O Zé falou que tinha lanchonete ali Cheguei lá, não tinha lanchonete Agora eu tô com fome E tudo molhado Agora, além de fome, eu tô com frio, cara Mas eu tava só com fome Agora eu tô com fome e com frio Que horas são agora? Duas e quatorze Duas e quatorze Duas e quatorze Uma hora e quatorze Uma hora e quatorze Pachei que ia ser mais É, aí pode vir amanhã normal Assim, amanhã a partir das sete e meia Coisa boa, né? Ficou um trânsito inteiro aqui Fizemos nada Aí pode voltar amanhã normal Tô preocupado de ter que ir na chuva cozida fechada Tocar aqui por dentro, ó Voltando pra casa Indo almoçar 3h da tarde Você ter feito um trânsito real Sem ter que ir na chuva Sem ter feito nada de útil As vezes é imprevisto, a gente perde viagem Perde coisa, as vezes não dá certo alguma coisa Tem coisa que dá errado Mas enfim, gurizada, se inscreva aí no canal Que todo dia tem vídeo novo, ativa o sininho pra você receber notificação E segue lá no Instagram também Gurizada, do Manzano, minha sede, lá tem o dia a dia Os stories e tal E em breve, estamos dependendo disso Começa o projeto do não, gurizada, aguarde aí que vai vir coisa massa Um abraço, gurizada E até o próximo vídeo, tamo junto Bora, tocaf Bora pra casa Bora, pra sua Bora Pra mim ou pra sua Pra nossa